O projeto social Noroestel, que é a parceria Semel, Noroeste e Atel. Nós começamos faz três anos esse projeto e hoje, com a notícia que tivemos na semana passada, apesar de ser um projeto social, possui vários atletas aqui que tem condições de estar jogando em equipes de campeonato paulista, brasileiro até mundial. Então, para nós foi uma surpresa e uma surpresa muito boa. Quando eu recebi a notícia que o Leonardo estaria indo para o Japão, fiquei muito contente. Cheguei até a chorar, estava perto de mim, o professor perto de mim. Por quê? Por ser um trabalho que foi surtindo resultado e foi uma premiação para nós, ao longo desses três anos, a contratação dele para a equipe do Japão. Isso para a gente foi uma surpresa boa e que nos valoriza cada vez mais o nosso trabalho e direcionando sempre o nosso trabalho, que nós estamos sempre no caminho correto, no caminho certo e nós temos que seguir nesse mesmo caminho. O Leonardo vai fazer um intercâmbio com uma escola japonesa e ele vai disputar o campeonato colegial, que é muito importante no Japão. Um campeonato onde é transmitido pela principal emissora do país, que é a NHK. E ele vai ter a chance de poder mostrar o trabalho dele durante esses três anos, que ele vai poder ficar lá e no futuro, dependendo do rendimento dele na equipe, se tornar profissional. Mas aí ele retornaria para Bauru, faria o contrato com o Noroeste e seria emprestado novamente ao FC Tom. E como que vai ser a questão do Léo no Japão com relação à língua, idioma e estudos? O Leonardo vai ter que estudar. A obrigatoriedade é de estudar, continuar os estudos lá no Japão, esses três anos, aprender a língua, adequar a cultura japonesa. Mas é gratificante trabalhar aqui nesse projeto, nós temos 400 meninos e o Léo faz parte dele. Ele já está aqui há três anos, com conhecimento tático, físico também. Isso daí vai ser muito bom para ir no Japão, porque o Japão você sabe que é um país de pessoas que gostam de tudo arrumadinho, tudo ajeitado. O porte lá é muito grande e esse menino, dentro da disciplina, é o primeiro que nós temos aqui. Temos vários iguais a ele, né? Mas é um menino que ele corresponde ao futebol, corresponde à disciplina, corresponde ao plano tático, obedece nós como professores também e nos chega até a ajudar durante o treinamento. Isso para nós foi muito gratificante. O Leonardo, além da parte de atleta, de condição técnica de jogo, talvez isso não é o mais importante. Mas o mais importante como pessoa, né? Que é um menino sempre que foi muito educado, um menino sempre que respeitou as ordens, tudo que foi passado ele correspondeu. Quando o professor Sato pegou, falou para mim que eu ia viajar, peguei lecinação agora cada vez, mas vou me dedicar, treinar firme, porque não é sempre que tem essa proposta, né? Falar que você vai para o Japão. Para mim é muito feliz, gostei bastante. E agora me esforçar. Eu peguei e vim, conheci o trabalho do professor, gostei pra caramba. Ele pegou, começou a treinar, eu comecei a vir treinar, chamei meu irmão e tudo. Começou vindo, nós colocamos aí. O projeto está aí. Bom. Sem ele hoje, era para eu estar parado. Eu falei, mãe, vou ir para o Japão em fevereiro. Ela pegou, olhou para mim e falou assim, Nossa, parabéns filho, isso aí. Aí, você está até hoje aí lutando e agora você conseguiu. Agora não deixa ninguém te atrapalhar. Qualquer barreira que tiver, você tem que derrubar. E é isso, mano. Tudo que agora eu vou fazer, trabalhar cada vez mais e se dedicar. Não desistir, que se cada um tem seu sonho, vai atrás, corre atrás, porque nada é impossível. Sempre põe a Deus na frente que tudo vai dar certo.